Fala galera, beleza? Vamos hoje capturar o meu primeiro Pokémon, moleque. Acabei de dar início aqui no aplicativo do Pokémon GO. Lançou no Brasil, estreou hoje, moleque. Estamos mó felizes aqui, um jogo muito esperado. Vou capturar, tentar capturar o Charmander aqui, né mano? É... não, não vamos usar a câmera. Vamos lá então, vamos tentar acertar bem no pote dele aí. Beleza, hein? Primeira Pokébola, já acertei certinho no alvo. Ok mano, capturamos um Charmander, é isso aí, show, hein? O que vem é muitos e muitos Pokémons aí. Vamos colocar o nosso nome, Johnny. Inox Civil. Isso aí. Ok, yes. Esse nome... Nome não tem como, vamos acertar outro nome aqui. Johnny. Será que não vai dar certo? Vamos tentar agora, com outro nome. Sim, deu certo. Johnny. Nox Civil 2, esse é o nosso nome no game. E agora é só, mano, só andar e achar Pokémons aí por aí. Agora é 11 horas da noite, tô com uma vontade imensa de sair pela rua aí, procurando Pokémon. Né, mas vamos deixar pra outro dia. Então é isso aí, valeu galera. Forte abraço. Boas caçadas pra vocês aí. Tchau. Tchau.